O bonde, velho conhecido da região central do Rio de Janeiro, ainda na época imperial, está de volta ao coração da cidade, mas com roupa e nome modernos. O transporte agora se chama Veículo Leve Sobre Trilhos, ou simplesmente VLT. O primeiro trecho em funcionamento liga o aeroporto Santos Dumont à Praça Mauá, percurso de 3 quilômetros que deve demorar em média 20 minutos. No primeiro dia útil de funcionamento do Veículo Leve Sobre Trilhos, muita gente foi conferir a novidade, já que neste primeiro mês de testes não será cobrada tarifa. Quem chegou de viagem pelo aeroporto aprovou a possibilidade de pegar o VLT e ficar pertinho de uma estação de metrô. Eu fiquei feliz em chegar aqui e descobrir isso, que eu não sabia. Meu filho que viu pela internet me mostrou e eu falei, vamos conhecer. Por enquanto, o VLT vai funcionar de meio-dia às três da tarde, para que outros veículos e pedestres se acostumem gradualmente com a presença dos bondinhos elétricos. São oito paradas no centro da cidade. Quem trabalha na região foi conferir se o veículo atende as necessidades do dia a dia. Vai facilitar bastante, porque a gente ficava um pouco isolado aqui nessa área do centro, né? Tem poucas opções de restaurante e vai ser uma ligação direta aqui com a parte mais central aqui do Rio de Janeiro, então vai facilitar o nosso deslocamento. Turistas de fora da cidade também aprovaram o novo veículo. Eu adoro o trem. Lá no Chile tem trem. Aqui eu achei muito bonito. A gente pensa somente que nos países, Estados Unidos, Europa, tem esse tipo de transporte. Quando estiver em pleno funcionamento, o VLT vai operar 24 horas por dia, sete dias por semana. Há uma tarifa de R$ 3,80, que dá direito à integração com ônibus municipais e barcas, dentro do prazo de uma hora. Serão três trechos, o que liga o aeroporto Santos Dumont à rodoviária Novo Rio, o trecho entre a Central do Brasil e a Praça 15, e o terceiro na Avenida Marechal Floriano. Estou vendo que é uma obra de infraestrutura, tipo a Europa mesmo, né? É importante o progresso do Brasil e do Rio de Janeiro, né? Isso é uma valorização boa para o povo também. Achei muito bacana, ele vem bem devagarzinho. E é isso aí, brasileiro, carioca, a gente adora novidade. Por mais que cause um transtorno na nossa cidade, mas a gente ama novidade. Sem catracas, a proposta do VLT é que cada passageiro valide o cartão por conta própria para agilizar o embarque. Fiscais da concessionária podem pedir os cartões para checar se realmente ele foi validado. Caso o viajante não tenha pagado, ele receberá uma multa de R$ 170,00. Se for reincidente, a multa sobe para R$ 255,00. A nova maneira de utilizar o transporte público combina com as mudanças trazidas pelos trilhos no centro da cidade. Ônibus, carros, motos, muita buzina e muita confusão. Era, sim, grande parte da Avenida Rio Branco antes das obras do VLT. O novo transporte ajudou a mudar a cara desse espaço. Agora tem um calçamento, tem plantas, árvores, bancos e iluminação pública. Nesse novo trecho da Avenida Rio Branco só entra pedestre e veículos não poluentes. O VLT é elétrico e, por isso, não solta poluentes no ar e não faz barulho. O veículo leve sobre trilhos é parte das obras de revitalização do centro do Rio, voltadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Custou cerca de R$ 1 bilhão. Metade deste valor, R$ 532 milhões, vieram do governo federal por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.